Vamos agora falar de artes marciais e do judo, em particular. Edson Madeira contando-nos um pouco mais sobre a sua história. O judo é um desporto praticado como arte marcial. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada para além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. Em Moçambique, o nosso campeão desta modalidade é Edson Madeira, com quem fomos conversar. Ele falou-nos de si e contou um pouco da sua história até entrar para o judo. Eu comecei a fazer o judo em 97, 98, no clube de judo de Maputo, que já não existe, que agora vai ser o ministério, onde fui lá assistir um dia e o treinador chamou-me para experimentar. Já tinha feito futebol, já tinha feito natação, já tinha feito taekwondo e nunca ninguém me tinha convidado a fazer uma competição a sério. E então, pronto, na altura não pensei duas vezes, voltei, treinei, fui à África do Sul e fiz um quinto lugar. E para mim foi muito bom, já estava nas finais. Na altura tinha 12 anos e já lutava com colegas de 20 e tais e pronto, era muito bom, porque tu tinhas sempre barreiras, como eu te estava a explicar. Judoca há 11 anos. Edson já bebe de bom e do melhor do judo nacional e internacional. Mas ele não deixou de falar daquelas que foram as suas maiores dificuldades no início da carreira. Tínhamos de treinar nos tapetes, os tapetes que eram feitos à mão e depois ali, aquele sítio ali era de... tinha pulgas, tinha cães, tu treinavas, chegavas em casa com pulgas, a luz, às vezes faltava luz, tínhamos de treinar no escuro e pronto, foram essas dificuldades que eu enfrentei no princípio e depois tínhamos, por exemplo, na altura a gente tinha falta de fatos de kimonos, tínhamos falta de quase tudo, não tínhamos nada. Pois é, isso foi quando começaste e hoje em dia? Hoje em dia já temos um padrocinador oficial dos nossos kimonos, já temos os ginásios que estamos aqui, já temos tapetes, pronto, evoluímos bastante. Todos nós sabemos que a nossa vida não é feita só de dificuldades. Existem também os melhores momentos. O melhor momento da minha vida foi quando entrei no Estádio Olímpico em Beijing e vi aquela gente toda gritar, acho que foi esse o melhor momento da minha vida. Eu lutei tanto para estar lá e estás a ver, sabes, caem-te lágrimas até, porque tu lutas tanto para estar ali e quando tu chegas ali veis que já consegui, estou aqui. Edson Madeira assume que vive do judo. As constantes viagens para o estrangeiro têm o afastado do país onde o viu nascer e crescer. Mas, fazendo parte da seleção nacional do judo, faz-lhe pensar que é bom lutador. O judo tem uma grande particularidade que é estranha, é um desporto brutal, como dizem. Tu podes perder um ano da tua vida a treinar para uma competição que é no fim do ano. Chegas naquela competição que tu achas que tu estás bem treinada, que tu estás bem, que tu vais ganhar e tu entras e não ficas lá dentro nem um segundo. Perdes logo. Então, é assim, uns dias tu és boa, outros dias tu és má. O que te faz continuar no judo? A vida é feita de sonhos e, assim, nós só sonhamos com aquilo que podemos. Pelo menos eu sonho com aquilo que posso. E eu já vi que, a nível do judo internacional, eu não estou tão embaixo como podia estar. Então, o que me leva a continuar a batalhar mais, a saber que um dia posso ser, se calhar, campeão do mundo. E tenho oportunidades, porque assim é uma coisa que o meu treinador sempre me diz. Basta estar lá para as coisas acontecerem. Eu agora qualifiquei-me para o campeonato do mundo. Vou estar lá. Por que as coisas não podem acontecer? Edson é um jovem normal como outro qualquer. Sai com os amigos, namorada, família, para programas comuns. Este é um grupo que o tem dado muita força. Mas, quais os nomes que este menciona quando se fala do judo? Dar o Fumo, que foi o atleta que conseguiu puxar para o judo. Conseguiu assistir a um treino de judo, que na minha altura era difícil e eu nunca queria saber nada de judo. Depois tenho outro nome, que é o Pedro Alves, que foi o meu primeiro treinador. E hoje em dia é o meu conselheiro e o meu psicólogo, praticamente. Ele está sempre comigo e está sempre a puxar minhas orelhas para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Tens o Omar Omar, que hoje em dia é o nosso secretário geral. E já foi o meu treinador. E pronto, é quem anda comigo e quem puxa por mim. Quem é o responsável por tudo que está à volta de mim. Ele é que é o meu background. Tens o Sérgio Zibano, que é o meu treinador até hoje. E tens todos os meus colegas e tens a minha inspiração, que era o Luís Tanque, que hoje em dia já não está entre nós, está em Espanha. Ele é que era a minha videta cá de judo. Muito bem, esta foi uma breve conversa com o nosso campeão de judo, Edson Madeira, que em forma de fecho disse que judo é para ele. O judo é a minha vida. O judo é a minha vida.